Salve pessoal rapaziada, beleza? Aqui tá falando do Ofizeira. Rapaziada, seja bem-vindo a mais um capítulo da série nova aí no canal, Tomb Raider. Beleza? Esse aqui é um reboot da saga, tá? Do Tomb Raider. Ele não é uma continuação da saga do Tomb Raider, do Playstation 2, do Play 1. Tá? É uma reboot totalmente. É outra Lara Croft, é outro tipo de história, tá? Contada. Esses jogos gráficos dele são magníficos. Eu já zerei ele no X-Ball in Accent. Não sei se aqui tá melhor, não sei se aqui tá bom. Que nunca joguei no PS3. Espero que sim. Beleza, rapaziada? Eu acho que tá bem melhor, tá? Acho que tá um pouco melhor que o do X-Ball in Accent. Eu não sei, eu não testei ainda. Beleza? Caso eu gostar, rapaziada, eu trago o Rise of Tomb Raider, beleza? Que é a continuação desse aqui. Fechou, meus lindos? Então, sem mais enrolação, meus lindões, na minha vida, deixa o seu like, compartilha e segue gostado no Instagram. Fechou, meus lindos? Um beijão pra todos, meus lindos. Bora, mano. Bora, rapaziada. Cara, eu amo Tomb Raider, rapaziada. Eu amo demais Tomb Raider. Eu espero que esse jogo me surpreenda de novo, velho. Porque eu ia zerei ele no X-Ball in Accent, mas eu não sei se eu vou me surpreender agora de novo, né, mano? Porque faz muito tempo que eu joguei o X-Ball in Accent, eu não sei se vai dar a mesma coisa. Mas bora lá, mano. Ah, rapaziada, eu queria avisar, rapaziada, pra vocês. A legenda tá em português, tá? Menos a dublagem. A dublagem não tá, só a legenda, só. É no Rise of Tomb Raider, acho que tem dublado, eu acho. Rise of Tomb Raider já vem dublado. Eu acho, não lembro. Eu azeri no X-Ball in Accent também, mas eu não lembro. Dragon Traders, Soldiers of Japan. Dressando a speed on, dia 22. Simbora, meus lindos. Em nossos momentos escurros, quando a luz florece antes de nós. Algo que nos mantém. O que é que está indo? É o que nos empurra. O que é que está indo? Como é que está indo? Parar! 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 Vem cá! Não! Não! Vem cá! Minha mão! Agora tá na hora de controlar, eu acho. Vamos, jogo. Dá a sua melhor. Tá, poxa, men. Levou logo no pote. Tá, bexiga. Caramba, levou só uma só, mano. Caramba, você deve ter doído, hein, velho. Tá, mano. Já me deu. Produções, production of... Crystal Dynamics. Slop, selecione... Slop, selecione... Tall, furgado, frio, germinante. Cliente, cadê? Já tá, mano. Apoio! Luba! Kappa, dora! É só. Luba! Pra isso, eu acho que sim. Help! Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pegar isso. Ai, caramba! Oh, meu Deus! Oh... O que é esse lugar? Ah, eu não posso. Isso foi fora. Eu não posso fazer isso. 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 Ah, isso foi perto. Ah, peraí, isso foi perto. O jogo está lindo demais. Olha isso. Está bonito, rapaziada. Está bonito, mano. Até que está bonitinho, velho. Ah, meu Deus. 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 Que tipo de contraption é essa? Minha parte demais, velho. Ah, meu Deus. Ah. Ah, doendo! Ah, doendo! Ah, eu acho que eu sei o que fazer. Ah, isso é um primeiro. Eu não sei o que fazer, rapaziada. Aí, boa. Aí, vem aqui, ó. Tem que pular aqui em cima. Aí, falei? Vai, tipo, jogar ali dentro. Tá na cara que é isso, velho. Tá na cara. Um puzzle rápido e fácil. Pensei que ia ficar empacado agora, na moral, rapaziada. Fácil meu fazer que ia ficar empacado agora. Cara, você tá na água, por que não apagou o fogo? Não entendi, velho. Você apaga o fogo quando a rapazes com uma tocha debaixo de uma água? Só isso. Tem muita sorte. Que maria. Sabe uma mulher pra ter sorte assim, velho? Tá, amada. Nice. Óbvio. Óbvio. Pega-se. Ah, vai ser de novo, velho. Viu de novo, velho. Sai. Ai, ai, ai. Caramba, que duro, velho. Poxa, velho. Puxa, velho. Que merda, mano. Não consegui pegar o botão certo, velho. Eu vou te matar! Eu vou te ajudar! Você sabe que vai procurar tudo tudo! Você vai! Vai, Lara! Vai, Chifruda! Vai! Vá! Boa! Ah, ah, ah. Caramba, essa entrada foi Zeke, hein, rapaziada. Tomb Raider. Gostei, mano, gostei. O jogo me surpreendeu agora. Na moral. Gostei demais. Bonitaça. Triunfal. Parece que tem que pular aqui, hein, rapaziada. Não. Pô, velho, que merda. O jogo não... Ah, eu tenho que ativar o também. Eu sou muito burro, mano. Eu tenho que ativar o L2. Eu tenho que estar onde é que pular. Ali, ó. Caramba, não. Onde, mano? A bandeirinha tá ali mostrando, mano. O jogo não indica nada onde que é pra pular. Ai, pra descer. Nossa, velho. Nossa, juregue. Agora, aqui embaixo, mano. Os caras de vida, onde estão eles? Talvez terem ido à Lundia. Pegue-se em cima. Ok. Ok. Sobe, vai. Vai, 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 vai. Ah, mano, que demora, velho. Ela não vai. Ela fica esperando o bagulho pra se ferrar, velho. Ela pede pra se ferrar, mano. Na moral, velho. Meu pai do céu, ela pede pra se ferrar, velho. Sam! 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 Eles devem ter vindo dessa maneira. Sim. Sam! Pode alguém ouvir? Eu não vou desligar eles. Ok. Foi certo? Deu bom? Deu bom. Caramba, eu tinha que ter que descer, velho. Eu pensei que tinha morrido. Ah! 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 Não... Que Maria! Alguém passou por ai, velho! Fez uma fogueirinha aí. Pobre a vergonha aí, pra ficar hidratadinha. Ah! Meu pai, não cabe uma mulher pra se ferrar tanto na vida, mano. Que Maria! Tudo é contra ela, velho! Tudo é contra. Até a natureza é contra ela. Que Maria! Alguém está ouvindo? Por favor, responde. Oh! Ah! Ah, ah! Deus, ninguém liga, ninguém consegue atender. Boa, faz um fogar é o grátis aí. Caramba, um fósforo, é uma chance. Perdeu, meu, galera. Queimar, queimou. Que não queimar, queimar mais. Só uma. Só uma chapiscada. Ae, minha filha. Ae, é excelente. Já vai. Esse eu já fui do exército. Ae, minha filha. Ae. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, leirinha! Vamos lá! Vamos lá, leirinha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, garota! Vamos lutar! Onde está ele? Alô? Alguém está lá? Alguém está lá? Isso poderia ser o caminho. Caramba! O que eles estão marcando? O que eu vou fazer? Quatro meses? Dez meses? Sei lá, mano! Cara, foi muito... muito dia, velho! Ah, bexiga! Vamos lá, rapaziada! Alguém mora aqui dentro! Olha a musquinha tocando! Vamos ver o que está aqui dentro! Caramba, a Lara Croft pega muito rápido os bagulho, mano! Vamos ver o que tem aqui dentro! Vamos lá! Visualizador de relíquias. Um de três máscaras não encontrado. A máscara Rayana. Esta máscara tradicional do... Representa uma mulher odiosa. Uma aparência de demônio. Examine para encontrar informações escondidas. Examine para encontrar informações escondidas. Quem usou esta máscara era de novo. Em seguida. Deputada de um pouco, pois está a caixa de tudo. Não há uma aposta de nada na máscara. Quem faz uma aposta de... ...e compreendido a arrumar essa porta? Não há mais de nada na máscara. humm, o que que é? boa cara, o mole é carnívoro? o que que é mano? ah tá nossa, será que? cara, que mulher nojenta vei na moral, caça o bagulho e deixe tudo exposto mano quadrado boa, esfola o quadrado boa, calma a linha, bora a linha com o fim de ti cuidado a tocha na água fia cuidado a tocha na água, pegou e ferrou fica no escuro vai ser The Dark Stop Rider maria vai sumir, vai sumir sobe, sobe vai subir em prestação agora? meu pai do céu vei, é um degrau por vez? é um degrau para cada 10 mil segundos não caramba ah tá pra você que tava nevando eu falei caramba que? ah não, nevando não que? ah não, nevando não ah não, nevando não ah não, nevando não Laura Laura, você conseguiu Sam Boa Sam, boa surpresa está bem, ele é um de nós desculpa se eu te assustasse esse lugar vai fazer ninguém um pouco nós apenas falamos com a sua equipe eles estão em seu caminho oh, ele abençou meu dedo oh, foi o menos que eu consegui fazer minhas maneiras eu desculpe eu sou Matias um ensinador a minha traga cara eu não confiaria que eu vi uma vida selvagem ela apenas se supressar eu diria Sweetie, você parece exaustado assustar sim Sam aqui estava apenas dizendo eu to dizendo de você você me contar mais? tenho fonte bem, acredito ou não, há alguns mil anos a Queen Himiko quase morreu coisas no Japão Tóquio, Japan. Tóquio, Japan. Sam? Mathias? Sam? Sam? Tóquio, o cara logo rapitou a mulher, mano. Ai, caramba. Armadilha de urso, véi. Nossa. A noz aí, rapaziada. A noz aí, ó. Vai matar a Larinha. Não soube? Não soube. Não soube. Pensa. Vem! Parece que eu fui muito feita para com isso. Pensa. Pensa. Mas eu acho que o problema inteiro para você. Seguir em sua casa? Oh meu Deus, Ryan! É bom ver você, pequena pôr. Estou muito feliz de estar aqui. É o Sam com você? Ela estava com você. Ela estava aqui com aquele homem. Matias. Matias. Quando eu acordei e realizei que tinha sumido. Nós precisamos encontrar ele. Espera, espera. O que é o Ra? Ok, vamos separar. Um de nós irá com a Lara e reunirá com o Ra. O resto de nós devem sair e olhar para o Sam. Eu irá com ela. Não, não. Deixe-me. Você sabe como usar uma dessas? Não, não. Está tudo voltando para mim. Pegue o Ra. Você vai estar bem? Sim, mas... Só precisamos de restar por alguns minutos. Você senta aqui. Muita jingle e perguntar por um cérebro se vai morrer翌mente. Não. Assista, você estábodendo esse estranho. Não poderá-se. Eu vou te darση na hora de tentar ver retomar aparação. Eu procurava melhor Kangatos. Oedly ficou estranho necessário. É, você importante é olhar para avilha, R$%$$$$$$!$$! Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Rapaziada, se possível, você assistiu até o final, mano, deixa nos comentários aí, tá, rapaziada? Eu assisti até o final, mano. Tá top. Então, deixa o seu like aí, tá, rapaziada? Comenta bastante no vídeo, na série aí, dessa série Tomb Raider. Vai ter mais capítulos, tá, rapaziada? Até zerar. Fechou? Eu tô fazendo assim, rapaziada. Os jogos assim, por motivo que eu não tô tendo tempo pra zerar direto. Por isso. Tá, rapaziada? Eu tô fazendo em capítulos aqui pra vocês. Fica melhor, certinho, pra vocês, se vocês quiserem assistir. Então, eu aprendi só de Tomb Raider. Pra vocês assistirem, beleza? Aqui no canal Fiscal. Fechou, meus lindos? Deixem o like de vocês, compartilhem. E seguem gols lá no Instagram. Não deixem de seguir gols lá no Instagram. Bora bater mil lobinhos lá no Instagram. Fechou, meus lindos? Um beijo pra vocês. Um grande salve do Fizeira. Vejo vocês no próximo capítulo de Tomb Raider. É nóis. Fui.